Ah, a semana dos namorados. Gente, ontem foi o dia dos namorados, mas tem muita gente que comemora a semana toda, né? Afinal de contas, pra quem se ama, todo dia é o dia dos namorados. Você passou na sua cidade o seu dia dos namorados? Você viajou? Por onde será que está a primeira dama do Brasil nessa semana de dia dos namorados? Está na Suíça, gente. Pois é. Ela está na Suíça com o Lula mais uma vez de mala sem alça às custas do dinheiro público. Gente, Janja tem se mostrado uma grande de uma fraude, uma vergonha para as mulheres brasileiras. Enquanto o Lula fica fazendo o discurso, né? Eu vi o discurso dele dia desses de que pobre tem que se contentar, né? Se tem uma televisão está bom, se tem um sofá está bom, se tem uma geladeira está bom, não pode querer tudo, né? Estava ela passeando com um sapato Hermé ou Hermès, como você quiser, se quiser falar no brasileiro Hermès mesmo, se quiser falar em francês é Hermé, que custa, gente, mais de 10 mil reais. Quer dizer, é de uma hipocrisia, né? As bolsas que Janja usa, né? O presidente da república ganha o teto do funcionalismo público, né? Em torno de 40 mil reais. De onde vem tanto dinheiro para que ela ande empetecada com roupas de grife, aliás, de muito mau gosto, bolsas de grife, sapatos de grife e pendurada para lá e para cá, atrás do presidente Lula. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor, ganhe 30 dias grátis.